Sacou a Vivian, Mari Cacemiro na mão da Juma, bola uma entrada de rede pra Mari, que categoria! Tirou a força e colocou muito bem no corredor. É um privilégio, né, dentro de quadra hoje, se enfrentando duas ponteiras que veram o momento histórico, um dos mais importantes da história do vôleibol brasileiro.